Estamos de volta com 15 minutos meio do ano, meio do ano, agora no meio do programa bate uma crise também, né gente, olha que horror, sabe? Eu fico pensando o seguinte, pra piorar esse esquema de feriado que a gente estava falando, que a gente já tem muito feriado no Brasil, você devia pensar o seguinte, o Brasil é um país laico, ou seja, ele abraça todas as religiões, é um país bem ecumênico, né? Então assim, por que a gente não comemora o Ramatã, né? O Rosh Hashanah, o aniversário do Dalai, não é? Por que não? É, por que a gente não comemora o aniversário do Ivan Dando? Do Ivan Dando, porque o dia do Iron Maiden, não é um país assim? É, mas a gente viveria um grande feriado, uma grande micaretagem, eu acho que isso seria bacana pra gente, viu? Férias de julho, gente, adiaram a sua volta às aulas aí, hein, meu jovem estudante, por causa da gripe suína. Tá rolando uma certa paranoiazinha por causa da gripe suína. Ah, lógico, tá todo mundo morrendo de medo. O Deus não pode sair de casa, não saia debaixo do seu, da sua escrivaninha, que é um perigo, porque 99% dos casos de gripe suína acontecem do lado de fora da escrivaninha. Quer dizer, apenas uma pessoa no mundo pegou o gripe suína embaixo da escrivaninha. Então, o melhor lugar pra você é embaixo da escrivaninha, né? Que você se protege, o quê? Dos vírus que não descobriram ainda esse esconderijo aqui. Eles sabem lá. Ah, rapaz, sai daí, seu nerote. Vou apresentar daqui pra evitar a gripe suína. Isso, vem pra cá comigo que eu não quero câmera gripada aqui nesse programa. Tá, e aí, Kev, tá tudo bem aí? Fiquei bem aqui no ângulo aqui, ó, que irado. Ficou bem no ângulo aí, legal, hein? Agora, podia inventar outras desculpas pra não voltar mais a aula do pessoal, hein? Por exemplo, não sei, o pessoal podia assim, a aula não vai voltar esse ano porque a gente vai homenagear o Michael Jackson. Isso. Então, só em agosto? Não, em setembro. Em setembro que é agosto a gente emenda uma epidemia aí, né, gente? Então, vamos cantar uma música em homenagem à gripe suína. Vamos, mano, Kev? Vamos nessa? É isso aí a música, é isso aí? Ó, gripe suína, gripe suína. Pega menino, pega menina. Pega menino, pega menino. Ó, gripe suína. Você tá demais. Pega criança, pega rapaz. Pega criança, pega rapaz. Gripe suína, que que tu quer? Tu pega homem, pega mulher. Tu pega homem, pega mulher. Gripe suína, qual é a tua aí? Você pega um, pega outro. Você é bi, ei. Gripe suína, é pansexual. Pega na boca e também pega na mão. Meu amigo, você vai pro céu. Se você não passar o gel. Meu amigo, não tem engano. Não passa o gel, não chega nem ao meio do ano. E agora te corto pelo rabo. Miau! Termina essa canção, agora que abo. Foi bom. Legal. Gente, valeu. Previnam-se aí, viu? Olha a gripe aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.